O Procon notifica a Metrocard, mas a empresa não resolve o problema e os passageiros enfrentam longas filas para fazer o cartão transporte. A maior bancada partidária da Assembleia pode esvaziar até o fim do período de troca de partidos. O governo prometeu a duplicação de rodovias, mas ainda não tem previsão para o início das obras. Tubos de ônibus abandonados preocupam os comerciantes pela falta de segurança. Produtores da região metropolitana comemoram as novas feiras livres de Curitiba. A Polícia Militar faz uma operação contra os furacatracas. Londrina ganha a primeira capela para surdos do mundo. E ainda, hoje o Atlético enfrenta o Foz do Iguaçu pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. Essas e outras notícias você vai ver agora, aqui no Bande Cidade. Uma boa noite para você. Na política é a hora da chamada janela da infidelidade. Os deputados podem mudar de partido sem perder o mandato. Isso vai até o dia 18 deste mês. No Paraná, esta troca de siglas vai mexer nas bases da Assembleia Legislativa. O PSC, que é a maior bancada partidária na casa, pode ser esvaziada pensando na disputa pelo governo do Estado em 2018. A provável saída do secretário estadual de desenvolvimento urbano Ratinho Júnior do PSC para o PSD deve esvaziar a maior bancada partidária na Assembleia e mexer nos rumos do Legislativo Paranaense. É que dos 12 deputados estaduais do PSC, 9 deverão seguir a decisão de Ratinho. Decisão que deve ser oficializada na próxima sexta, após reuniões dele com o partido em Brasília. Entre 7 a 9 parlamentares devem migrar juntamente com o secretário Ratinho Júnior. O vice-líder do PSC na Assembleia acredita não ser o melhor momento para a troca, mas afirma que seguirá os passos de Ratinho. A mudança, segundo o Roussein Bacri, deve aproximar Ratinho Júnior da Casa Civil, chefiada por Eduardo Cearra, também do PSD, numa projeção às eleições ao governo do Estado. Como pano de fundo, não dá para negar, a questão das eleições estaduais de 2018, que é o grande objetivo dele. E ele entende que é preciso ter uma estrutura partidária maior, ele precisa ter um partido que tenha mais tempo de televisão. Se as projeções de líderes do PSC se concretizarem, o PSD passará a ter a maior bancada na Assembleia, com 12 deputados. Fortalecimento político na mira ao Palácio Iguaçu em 2018. Mas o PSDB de Beto Richa não quer ficar para trás, e deve contar com dois novos deputados, além dos seis tucanos na casa. Nós estamos trabalhando a possibilidade de dois parlamentares, mas eu me reservo o direito de não tornar público, porque eles estão decidindo, um praticamente certo e o outro ainda na pendência. Esse é o convite oficial, uma conversa com o presidente do PSDB do Estado do Paraná, que está em aberto dentro das análises que vão acontecer até o dia 18. Vamos entender o que significa essa notícia. Eles estão pensando na eleição para o governo do Estado. Neste ano tem para as prefeituras, em 2018 tem para o governo do Estado e vários outros cargos. Então, Ratinho Júnior sonha em ser governador do Paraná. E por isso, teve o convite do PSD, de Kassab, pode ter um apoio via ministério, inclusive, já tem um apoio aqui, porque é secretário da área urbana aqui no Paraná de desenvolvimento, tem uma boa quantidade de verba para fazer até a sua própria campanha, mostrar serviço. Então, pensando lá na frente, o Ratinho Júnior sai, muda de partido nesse período, e esse grupo todo que vai atrás vai porque deve ao Ratinho a eleição deles. Em grande parte foram atrás do voto de Ratinho. Então, tem aí uma primeira candidatura. Quais são as outras até aqui, já de gente que está trabalhando mesmo? Sida Borghetti, vice-governadora. E também, o que mais se fala hoje seria Osmar Dias, que tentaria mais uma vez o governo do Estado. É por aí que vai se definindo o quadro para 2018, pelo que temos até aqui. A MetroCard pode ser multada por desrespeito ao consumidor. Isso devido às enormes filas de passageiros que precisam fazer um novo cartão de transporte. A empresa já foi notificada pelo Procon, mas o problema ainda não foi resolvido. Fila e horas à espera para trocar o cartão da MetroCard, responsável pela cobrança das passagens de ônibus na região metropolitana de Curitiba, através da Comec. Eu moro em São José dos Pinhais. Quando eu vou trabalhar para lá, eu uso o cartão de lá. Quando eu venho para cá, eu tenho que fazer agora o cartão. A senhora não vai esperar? Não. Vai fazer quanto? É um pouco complicado, né? A medida para a troca dos cartões foi tomada em caráter emergencial, porque a associação não entrou em um acordo com a Dataprom para a renovação do seu antigo contrato, vencido lá em dezembro do ano passado. Passagem cara, lotação, demora de ônibus, ônibus que, sei lá, não funciona, está péssimo, na verdade. O cartão antigo vale até o término dos créditos. Já para isentos e idosos, a troca deverá ser feita até o final do mês. Uma outra reclamação do usuário do transporte coletivo é no ponto da empresa, aqui no centro da cidade. Neste lado, ele precisa enfrentar filas para pegar uma senha e depois seguir em diante para este segundo posto para ser atendido. Hoje são 460 mil usuários do transporte coletivo somente na região metropolitana. Se a situação continuar desse jeito, o PROCON pode notificar a empresa a pagar uma multa de até 8 milhões de reais. Alguns relataram a espera de 3, 4 horas e foi em decorrência disso que nós autuamos o fornecedor e o notificamos para que ele apresente defesa. Aí não dá, né? Estão exagerando, estão exagerando. Ineficiência tem limite e vale a ação do PROCON e o barulho também dos consumidores. Ainda sobre o transporte coletivo, a Polícia Militar fez hoje uma operação chamada fura-catraca. Este trabalho é para pegar quem invade ônibus em Curitiba para não pagar a passagem. A operação se concentrou na Vila Torres, um dos lugares em que a população mais reclama dos fura-catracas. A polícia fez a abordagem dos suspeitos que seriam encaminhados ao batalhão para assinar um termo circunstanciado. De acordo com a PM, geralmente quem pula a catraca pode estar envolvido também com os assaltos dentro dos ônibus. A gente faz sempre uma análise prévia de estatística e também juntamente com as empresas de ônibus que nos procuram e também sempre essa questão das pessoas que não pagam passagem é uma demanda que a população, que a comunidade nos traz. Que a pessoa paga lá, tem com sorte o seu trabalho, tem um cartão de transporte e vê muitas pessoas fazendo mau uso do transporte que além de não pagar, sujam tudo, é complicado. Então é uma demanda que a população nos traz e a gente dá uma resposta. Muitas vezes está relacionado também, né, tenente? Esse pessoal que não paga passagem entra ali para fazer esses furtos também, esses roubos dentro do coletivo. Com certeza, eles utilizam o transporte como forma de locomoção para ir para outros locais, cometer pequenos delitos, até para muitas vezes sustentar um vício e dentro do transporte. A gente tem casos de furtos no interior desses ônibus e até mesmo roubo de pessoas armadas em revólver, de arma de fogo ou faca para realizar esse tipo de situação. E o passageiro, o motorista, o cobrador, geralmente ninguém vai contra esse pessoal que está entrando dessa forma porque tem medo, sabe que pode ser gente perigosa que não tem limite, faz qualquer coisa, uma delas é pular com a traca. E aí, qual é o problema? É que os outros pagam por eles, é assim que funciona, inclusive o supermercado. Quando você compra mais caro, você está pagando pelo produto que estragou, por gente que roubou, tudo isso está embutido no preço. A mesma coisa é no sistema de transporte, é repassado para alguém. Duas estações tubo que estão desativadas e abandonadas no centro de Curitiba estão causando muita reclamação dos comerciantes. A principal queixa é a falta de segurança. Já pedimos ajuda, já... Mas sempre eles falam, aguardem mais um pouco e sempre assim, pense bem. Um ano só de luta. A espera de uma resposta que não acontece desde o ano passado. Em plena região central de Curitiba, há pelo menos duas estações que estão desativadas e abandonadas, o que gera reclamação de comerciantes. Para nós era um movimento, temendo, né? Agora, para nós, depois que fechou, complicou tudo. As famosas estações tubo já viveram o auge da fama. Em uma Curitiba que era considerada cidade modelo, principalmente no quesito transporte coletivo. Nesta estação, funcionava a linha Rui Barbosa Araucária e agora só um comunicado colocado na parte de dentro e com difícil visibilidade que os passageiros são informados. E não é só por aqui. Esta outra estação está localizada aqui na Secretaria Municipal de Defesa Civil de Curitiba, também com o Hospital do Exército, que mais chama atenção porque eles tentaram, pelo menos, bloquear a entrada, o acesso, exatamente aqui da estação, para tentar eliminar a presença de moradores de rua. Alguns que têm até medo de passar por aqui, porque às vezes tem andarilho que fica ali embaixo, então o pessoal fica meio receoso, atravessa pelo outro lado. Eu tenho cliente que entra aqui que nunca tinha visto restaurante e tem mais de cinco anos aqui. Pois é, e se é você, e se é um comerciante que deixa alguma coisa parada, o que acontece? Daqui a pouquinho eu estou em fiscal da Prefeitura lá para cobrar multa, para apresentar um alto de infração? E quem é que multa a Prefeitura? Está aí, então, o problema para ser resolvido. Há seis meses, o governo do Paraná anunciou que pretende duplicar rodovias estaduais em parceria com a iniciativa privada. Os estudos aconteceram no último ano e há previsão de obras nas rodovias estaduais no orçamento deste ano. Mas o Estado admite que está com dificuldades para privatizar trechos e fazer essas duplicações. O anúncio de que o governo do Paraná pretende privatizar rodovias estaduais foi feito há exatos seis meses. As concessões e consequentes cobranças de pedágio faziam parte do chamado pacote de medidas de combate à crise. No orçamento deste ano, consta a previsão de duplicação de cinco trechos em parceria com a iniciativa privada nas PRs 466, 445, 317, 092 e também 280. Mas o governo do Estado admite que encontra dificuldades para realizar as duplicações e privatizar as rodovias. O momento econômico do país e a crise política envolvendo grandes empreiteiras são desfavoráveis para as metas do Executivo Estadual. Infelizmente, estávamos com o estudo até num estágio mais avançado, mas com a mudança da economia. A maioria das empresas que participam desse tipo de modelo de concessão hoje estão todas com dificuldade, né? Eu cito, por exemplo, o caso nosso aqui da PR 323, que é algo que já foi licitado, já tem o vencedor, que foi, no caso, um consórcio mais liderado pelo Odebrecht, que o Odebrecht não está conseguindo. O empréstimo junto ao BNDES. Ainda de acordo com o secretário de Infraestrutura, não há prazos para que as obras e concessões saem do papel. Mas o governo mantém a ideia de concessão em que realiza investimentos nas rodovias para que as tarifas de pedágio sejam amenas. Por isso estamos até mexendo no orçamento do Estado, dentro da possibilidade do Estado também poder aportar algum recurso em obras importantes, para ver se nós conseguimos com isso regular também a tarifa e reduzir o valor da tarifa. Mas estamos estudando. Para fazer justiça, realmente, o governo tem conseguido, de trecho em trecho, vai devagar, mas vai fazendo alguma coisa. Agora, veja que interessante. A última vez que tivemos uma grande obra foi há 50 anos com o Neibraga. Depois teve um período nos anos 70, já me canei também, fez bastante asfalto. Mas o Estado ficou gordo, está obeso, gasta demais. E aí não sobra também dinheiro para fazer praticamente nada. É cada vez maior o número de instalação de sistemas de segurança no comércio ou em casa. Essas imagens gravadas ajudam a polícia na identificação dos bandidos. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o policial militar é baleado por dois assaltantes. Ele estava em uma panificadora em Pinhais e apontou a arma para um dos bandidos que reagiu. Nestas outras imagens, dois homens aparecem agredindo o gerente do escritório de uma empresa de ônibus no centro de Curitiba. Os assaltantes levaram R$ 8 mil em dinheiro. Os dois casos aconteceram esta semana e as imagens estão ajudando a polícia na investigação. O recurso da imagem tem sido um recurso importante que a gente tem utilizado para identificar e qualificar vários desses criminosos. Este comerciante trabalha com sistemas de segurança há 20 anos e conta que só nos últimos três meses a procura aumentou 40%. Além de empresários, muita gente está investindo na proteção de casa. Antigamente eram empresas, eram de grande porte. Hoje em dia não tem uma câmera, duas câmeras, estão a bastante procura. A qualidade das imagens melhorou muito e tem equipamentos para todos os bolsos. O preço de uma câmera varia de R$ 200 a R$ 500 e o sistema completo custa mais ou menos R$ 4 mil. Mas para que o assaltante realmente seja identificado, aí vai a dica do delegado. A gente sabe que o crime evolui, então quanto mais recursos a gente tiver que possa ajudar a polícia e as autoridades a chegar à autoria do delito, melhor. E o recurso das imagens é um recurso que sem sombra de dúvidas tem se prestado a isso de uma maneira muito efetiva. No norte do nosso estado, os moradores de Rolândia que tiveram problemas nas casas com a chuva de janeiro começaram a receber hoje o dinheiro do FGTS. Este recurso foi liberado pela Caixa Econômica, amparada no reconhecimento do estado de calamidade pública da cidade. E vai ajudar os trabalhadores a reconstruir parte dos estragos. O atendimento está sendo feito no Centro Cultural Nanuque. A previsão é que 200 pessoas passem por aqui por dia até 23 de março. As senhas são distribuídas pela manhã. Os 1.800 cadastros foram feitos em janeiro, logo após os estragos provocados pela chuva e o decreto de calamidade pública. O benefício é puro imóvel. Cada morador pode sacar até 6.220 reais. Ou seja, cada pessoa que mora na casa pode usar até esse limite do FGTS, sem comprovação de gastos e nem laudo. Esse trabalho foi feito anteriormente, exatamente pelo Poder Público Municipal. No caso da Caixa, ela tem a competência de efetuar a liberação. Então agora nós fazemos a identificação na parceria com a Prefeitura Municipal. Estabelecemos aqui um ambiente específico para realizar esse atendimento, com reforço de funcionários oriundos de outras unidades. Então nós temos um atendimento normal na agência e agora um atendimento emergencial. Segundo a Defesa Civil, 35 mil moradias foram afetadas pela chuva arada de janeiro. Um dos bairros mais prejudicados foi o Tominagatame. Nas últimas três ruas, vários muros e barrancos cederam. Essa casa por pouco não foi atingida. Essa outra está ameaçada por essa cratera. Várias famílias tiveram que ir para um abrigo público. Nem todas puderam voltar. A Elisângela retornou para casa, mas convive com a possibilidade de o terreno ceder mais. Além das rachaduras em volta do imóvel, com o dinheiro do FGTS dela e do marido, espera recuperar parte do prejuízo. A gente vai estar pegando dinheiro para estar comprando as coisas que a gente perdeu dentro da casa, porque fora o prejuízo é grande. Porque a calçada afastou, o muro rachou, e tem o barranco que tem que arrumar. Isso aí depende tudo do engenheiro, mas isso daí já há outros 500 que já estão resolvendo. O recurso será liberado a partir do dia 9. Dinheiro bem-vindo também para a dona Antônia, que mora no mesmo bairro. Vou cobrir o fundo e a frente, que aí não vai entrar mais água, né? Na janela vai ficar mais protegido. Mais quatro pontos do projeto Nossa Feira começaram a funcionar nesta semana em Curitiba. O produtor e o consumidor estão por lá. As cooperativas que oferecem os produtos também estão reunindo agricultores de sete municípios da região metropolitana de Curitiba. Há 27 anos, seu Jacinto produz hortaliças em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Por conta das dificuldades climáticas, nem sempre o agricultor familiar consegue vender tudo o que produz. E muitas vezes, o que sobrava era prejuízo. Plantava em excesso e coisa, daí não tinha mercado e sobrava, né? Agora apareceu o negócio da merenda escolar, da feira e desse programa aí, daí a gente já não perde mais, né? Esta semana, os produtores de mais sete municípios do chamado Cinturão Verde passaram a fornecer 35 produtos para os quatro novos pontos do programa Nossa Feira. São 9 mil quilos de alimentos que saem desta cooperativa, criada há três anos. Para atender supermercados, cozinhas industriais, merenda escolar e agora as feiras, a quantidade de produtos passou de 3 mil quilos para 16 mil, cinco vezes mais. A ideia é aumentar o número de cooperados e de projetos de apoio. Cada vez que entra mais produtor, cada vez que produz, cada vez que entra um programa novo, a cooperativa fortalece, fortalecendo sim os produtores. E esse lucro que a cooperativa tem retorna diretamente para o produtor. No programa Nossa Feira, o consumidor paga R$ 1,99 o quilo dos produtos, vendidos pelos próprios agricultores, como o seu Jacinto. O senhor que pretende ampliar aqui a produção do senhor, como é que o senhor vai fazer? Não, é que nem ampliar muito não, eu tenho que plantar, mas porque daí só eu com a minha esposa, daí agora eu tenho que trabalhar lá, daí fica meio curto o tempo, não dá para plantar muito, senão daí não vai vencer, né? E você vai ver depois do intervalo, as vendas na internet aumentam e trazem otimismo aos empresários que estão na rede. No ano difícil, como foi em 2015, muitas empresas tiveram grandes perdas. Mas as vendas pela internet cresceram 15% no ano passado. E teve empresa que desistiu da loja tradicional para ficar só no comércio eletrônico, na rede. Pela quantidade de funcionários e o ritmo acelerado de trabalho, dá para perceber que a crise econômica não chegou aqui. Em 2003, esta empresa do setor de imóveis decidiu vender seus produtos pela internet. O negócio cresceu tanto e tão rápido que desde 2012 não existem mais as lojas físicas. Só no ano passado, as vendas para todo o país aumentaram 60%. Parece que os clientes procuraram mais a internet neste momento, onde tiveram que pesquisar mais, tiveram que economizar mais, né? E aí a internet é muito boa para isso na visão dos consumidores. A média de crescimento do comércio eletrônico no Brasil foi de 15% em 2015. O faturamento do setor passou de 41 bilhões de reais, 8% a mais em relação ao ano anterior. O volume de consumidores com pelo menos uma compra pela internet também cresceu 3% e chegou a 39 milhões de pessoas. E os números devem continuar positivos. O que limita ainda um pouco do e-commerce é o medo do cliente do risco de comprar alguma coisa que não é exatamente o que quer ou se tiver problema não ter a quem reclamar. Isso tem mudado, isso tem evoluído. Então o e-commerce é uma realidade. Então você tem que ter profissionais diferentes, você tem que ter uma cabeça diferente, o ritmo é diferente, as decisões tem que ser mais rápidas. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece entre nuvens, mas também pode chover. Vamos ver a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o dia começa com 16 graus e tempo parcialmente encoberto. O sol aparece entre nuvens e a máxima deve chegar a 26. No litoral, temperaturas mais altas, mas também com tempo bastante encoberto. Temperatura variando entre 23 e 30 graus. Nos campos gerais, sol entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 26. Na região centro-sul do estado, o sol aparece mais forte, mas também há condição de chuva. Em Guarapuava, a temperatura varia entre 15 e 26 graus. Neste domingo vai ter churrasco no Pequeno Cotolengo, pelo Dia da Mulher, que é no dia 8. Todos os shows são de graça e esse evento é organizado por voluntários. É tudo para ajudar o Pequeno Cotolengo, que é uma instituição que já tem 50 anos e que atende pessoas em situação de risco ou que foram abandonadas pelas famílias. Você vai ver depois do intervalo. Londrina vai ter a primeira igreja católica de surdos. No futebol, o Atlético e o Foz do Iguaçu jogam daqui a pouco às 7h30 na Arena da Baixada. É o complemento da sexta rodada do Campeonato Paraná. Está aí a imagem ao vivo deste momento. A movimentação já começa por lá. O goleiro, o Everton, expulso no Clássico contra o Paraná Clube, é o principal desfalque da equipe atleticana. Com 11 pontos ganhos, o Atlético tem a quarta colocação. O Foz é o quinto colocado com 9 pontos. Londrina vai ter a primeira igreja católica de surdos do mundo. É a paróquia Nossa Senhora do Silêncio. Mas para que a obra possa ser concluída, vai ser preciso da ajuda da comunidade. De olhos grandes e boca pequena, Nossa Senhora do Silêncio é padroeira dos surdos. A imagem já está no oratório, à espera da conclusão da capela que levará o nome da santa. Na zona leste de Londrina, deve ser a primeira igreja construída especificamente para surdos. Metade da obra é de concreto, a outra metade será de vidro. Contraste que representa as limitações e conquistas daqueles que vivem no silêncio. O arquiteto também projetou a instalação de caixas de som no chão para que os fiéis sintam a música. Programado para ter um som mais grave, para ele sentir a vibração, tanto da música como da fala do padre durante a celebração. Além da arquitetura, a celebração da missa será especial para os surdos. Na parte da homilia, que é a parte em que o padre faz a pregação, por exemplo, os surdos poderão interromper, interagir e até fazer perguntas. Nas missas com os surdos, o que acontece é diferente com os ouvintes. Os ouvintes estão sentados, olhando, prestando atenção na homilia. Os surdos, eles gostam de participar, eles gostam de levantar a mão, falar, perguntar, dar a sua opinião na hora da homilia, isso é normal. A missa será celebrada em Libras, a língua brasileira de sinais, e será traduzida para ouvintes. A nossa ideia é que o surdo seja o protagonista da missa. Participação é própria dos surdos, especialmente ao surdo quem vai à frente lá no altar. Então, essa é a grande diferença. Não há previsão para que a capela fique pronta, porque a obra depende das doações da comunidade. Irmã Aparecida está muito feliz. Ela é surda e sente falta de um espaço adequado para deficientes auditivos. Aqui haverá 200 lugares, mas a expectativa é que surdos de todo o país venham para cá participar das celebrações. Porque na igreja, onde tem a inclusão, os surdos muitas vezes só ficam olhando. É tudo muito rápido, não consegue acompanhar as leituras. Agora, na igreja, com os surdos, próprias dos surdos, vocês ficam mais atentos. Por isso é importante. Use o nosso WhatsApp para mandar sugestões para cá de reportagem. O número, com código de Curitiba, que é o 41, é 85255851. O site banditvcuritiba.com.br. Lá estão gravados os nossos telejornais, os programas e por lá você pode participar também. Vem aí agora com as notícias da Lava Jato, dos novos escândalos. Está tudo a seguir no Jornal da Band. Fique ligado aí e boa noite para você. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Obrigado.